A ideia de que só o jornalista produza informação é um negócio absolutamente equivocado. Isso surgiu no Brasil na época da ditadura militar. A internet rompeu isso. Tem uma liberdade? Tem uma liberdade. Só que eu vejo que tem uma repressão também sobre isso. Essa pessoa, a partir do momento que ela produz uma informação que vai surtir um efeito, que pode derrubar alguém, ela vai fazer uma denúncia que vai provocar uma reação e ela vai estar sujeita a tomar a paulada. A gente tem visto muita repressão em sites, blogs, no Twitter. Eu fui demitido, teve uma jornalista e um jornalista da Folha que foram demitidos agora. Teve um blog, o Falei de São Paulo, que o cara está sendo processado no mundo real. E tem tido um monte de coisas nesse sentido. A expressão virtual provoca reações no mundo real. As pessoas vão lá e apanham, sofrem ameaças, perdem emprego. Abre-se um canal para tu fazer investigações, tu consegue ter acesso a muito dado e que li que só surgiu por causa da era digital. Agora as pessoas que estão por trás disso, elas também estão super expostas. Eu não sei como que a gente vai lidar com isso. É questão de aprender a lidar, não tem mais como se esconder. Tem que aprender a lidar com isso. A mídia é muito concentrada em São Paulo. São Paulo, e esse é um problema, o Brasil não é São Paulo. A maioria dos problemas que eu vejo na Amazônia é produzido por empresas de São Paulo, por pessoas de São Paulo, que estão comprando a madeira de lá, estão grilando a terra de lá. O que é que é o poder econômico do Brasil? A mídia também anda aqui e ela tende a não ver isso, tende a não mostrar. Essa concentração tanto do poder econômico e da mídia, com as pessoas que estão produzindo às vezes a violência lá, que faz com que a gente tenha uma imprensa muito distante, na verdade. O que é que acontece? Ela repercute o preconceito que se tem daqui com esses locais mais distantes desse centro, no Nordeste, na Amazônia principalmente. A internet, isso se rompe. Esse jornalista que assina, provavelmente, ele é ridicularizado quando ele vai para lá. Eu acho que, por um outro lado, a internet dá força. Ela protege as pessoas que estão nesses locais, fazendo um jornalismo mais real, denunciando o que elas estão vivendo, porque elas ganham uma exposição que elas não teriam de outra forma. A questão dos direitos humanos, a internet dá uma visibilidade boa. Eu participei do TEDxAmazonia, um evento que teve uma náusula passada. Uma das pessoas que eu indiquei para participar foi o Zé Claudio Ribeiro, que é um castanheiro que mora perto de Marabá, ele é ameaçado de morte. Uma das razões pelas quais eu indiquei ele para fazer uma palestra, lembre-se de ser uma pessoa incrível, com uma baita vivência de vida, porque ele estava ameaçado de morte. Essa exposição online poderia ajudar ele a se proteger. Não sei de falar, toda exposição é benéfica para proteger a vítima. Só que quem denuncia se expõe. Em qualquer lugar, a pessoa está aberta. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Teve essa mulher que denunciou os policiais militares pelo telefone, saiu na rede, ela está aqui em São Paulo, ela está super exposta. Em qualquer lugar. A questão é que a vítima ganha mais uma proteção pela internet, tem mais uma visibilidade. Agora, a pessoa que está fazendo a investigação, ela está mais exposta. Tem que ter cuidado, não adianta lutar contra isso. Agora, o que me preocupa mais com relação à liberdade de expressão na internet é que por trás tem a pessoa. Essa super exposição do jornalista, ele toma pau. Ele está suscetível a ser perseguido. Então, a internet não tem essa liberdade toda que a gente diz. Eu sofri perseguição, coloco meu nome no Google, porque um monte de pessoas me criticando, ingênuo e tal, fazendo um monte de julgamento, contra mim isso é uma coisa chata. Perdi emprego, perdi livro, sofri, tive que sair da cidade, porque o meu nome estava... O jornalista físico, no caso o jornalista independente, ele fica mais exposto. E é a realidade dos fatos, a gente tem que aprender a lidar com isso, não adianta só achar um culpado. É o momento que a sociedade está vivendo e que eu acho que a imprensa hoje estava super tímida, medrosa, arrogante talvez para se defender, mas eu não tenho visto grandes trabalhos tão emocionantes como teriam uns anos atrás. Acho que a gente está num processo de reconstrução de como a gente vai fazer a produção de informação, de retratar e compreender a sociedade. E não só com as empresas jornalísticas, está todo mundo super exposto. Esse é um dilema da sociedade que a gente está vivendo. É difícil esconder alguma coisa. O Wikileaks surgiu disso. Ele expõe e colocou na internet, está lá, todo mundo tem acesso. Isso torna público, não é uma TV que passa em certo momento, quem viu, viu, quem não viu, não viu. A internet está lá, vai ser consultado em qualquer hora. É uma defesa. A empresa está exposta à crítica, só que ela finge que não aconteceu nada. Uma coisa acontece no mundo virtual, outra coisa no mundo real. Eles se protegem. Isso digo no caso dos jornalistas que foram demitidos por razão de se expressarem na internet. Agora está todo mundo super exposto. E acontece que não vale mais a pena esconder. tem que saber o que colocar online e como colocar. Eu acho que o jornalismo, na pessoa do jornalista, isso existe no Brasil, não faz o menor sentido. É uma coisa da ditadura militar, obrigar as pessoas a estudarem um tipo de faculdade para poder se expressar. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma questão daqui, super autoritária. Eu acho que vai ser muito bom as pessoas poderem se expressar mais. E contar mais novidades, e produzir notícias, e também produzir novas reflexões. A gente está num momento de transição. Está vivendo uma crise, mas eu tenho esperança que para frente vai ser... Isso vai acabar com esse monopólio que existiu dos grandes grupos. Vão surgir novas formas. Mas eu tenho pensado muito hoje em como fazer as reportagens. Não adianta só escrever. Eu penso que ninguém mais lê. Só o filme também não. A gente tem uma universidade de meios de tratar. Não é só o multimeios. É como que a gente passa as informações. E o filtro de qualidade que eu imagino é uma ética, um humanitarismo, mostrar coisas interessantes. Eu tenho certeza que as pessoas querem saber isso. Por isso que eu trabalho muito na Amazônia. Para aproximar, romper esses paradigmas de preconceito. Então essa imprensa racista, ela está um pouco fadada a ser desmascarada. Eu faço um trabalho que me inspiro muito nos anos 60, 70. Edilson Martins. Os jornalistas do Carlos Azevedo, esses grandes jornalistas da realidade. Isso é uma coisa antiga. Ou os jornalistas da National Geographic, onde eu trabalhei, que tem uns textos lindos, mais clássicos, poéticos. Ainda é um período de transição. Quem vier para frente vai fazer alguma coisa mais legal. Mas eu acho que antes de 20 anos, a transformação está muito rápida. A gente ainda não sabe como lidar. E esses grandes grupos, eles vão, óbvio que eles vão, vão entrar em decadência. A gente tem mais chance, com menos capital, mais criatividade, de produzir um conteúdo de qualidade hoje. Muito mais. Eu levo uma camerazinha na Amazônia, eu faço um filme. É um filme lindo, incrível. Está lá, se for bem montado, num computador, que é uma ilha de edição, que alguém que saiba usar. Não é só a Globo que vai conseguir fazer um jornalismo de qualidade, que ela faz umas coisas muito bem feitas, quando ela quer. Hoje, com a tecnologia é possível que a gente faça. Isso dá para romper os grandes veículos. Dá para criar novas formas de mídia. Só que é um tempo que leva para a adaptação, para pensar no projeto, criar condições, ter um mês de financiamento diferente. Só o tradicional da publicidade é um, mas aqui ainda está engatinhando muito para o online, comparando com o que está na Europa. Nessas vezes, principalmente, quem é mais avançado nisso.